Aí ó, pra quem nunca viu fazer forninho circular, ó, quase fechando, ó, isso aqui era uma, tinha caído, né, a frente aqui, ó, a parte, tá terminando, a ideia é fazer 30 novo desse, pra quem acompanha o canal aí sabe que a gente sempre fez vídeo do retangular, né, isso aqui é o circular, vai fechando, vai fechando, vai fechando até zerar lá em cima, aquela parte de cima ali é a mais difícil que tem porque tá colocando tijolo e vai caindo, tem que ir colocando na manha. Tijolo e vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando. Tijolo e vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando. Tijolo e vai fechando, 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 vai fechando Tchau, tchau.